Um cafezinho para a nutricionista Larissa Duarte Aguiar, você deve ter visto essas imagens que circularam aí pelo Brasil, aqui olha, ela estava saindo do trabalho num prédio comercial em Fortaleza no Ceará e um homem dentro do elevador ataca a Larissa, passa a mão nas partes íntimas da mulher e ela reagiu, disse depois, falou assim, você está louco? E fez ali, pediu ajuda e tal, e o covarde, depois de praticar importunação sexual, que é o nome que se dá, um ataque, saiu correndo, tem imagens dele correndo pela garagem, pega o carro, vai embora. Agora, a Larissa cumpriu um papel importante de fazer a denúncia, levar adiante, fazer a queixa e buscar as imagens e espalhar isso. Muitas mulheres dizem que é um momento difícil, algumas não querem denunciar e a gente tem que respeitar, porque não querem se expor, já é uma exposição, já é um momento horrível passar por isso e algumas optam por, não, não quero fazer a denúncia, tem que se respeitar. Agora, parabéns para a Larissa, que conseguiu vencer essa situação horrível e denunciar e expor, porque não é ela que tem que ser exposta, quem tem que ser exposto é o homem que praticou, que fez esse ato. O nome dele, eu vou trazer aqui, é o Israel Bandeira de Melo, trabalhava numa empresa de investimentos, inclusive foi demitido por causa da repercussão destas imagens e agora vai responder na justiça. Um cafezinho para Larissa, que depois deu entrevista, falou sobre o caso e eu vou reproduzir aqui uma parte do que ela disse. É algo que desestabiliza, traz revolta, tristeza e medo no momento em que acontece. Jamais devemos naturalizar esse tipo de atitude, devemos denunciar e expor. Não somos culpadas, somos vítimas, diz a Larissa. Então, importante a atitude dela, que passou por uma situação horrível, uma agressão sexual, constrangedora e foi para cima. Ela é vítima, o agressor tem que ser responsabilizado e esses casos têm que ser mostrados para que as pessoas não se sintam à vontade, os homens, de cometer atos desse tipo. Um cafezinho e nossa solidariedade à Larissa pelo que ela passou e pela coragem de enfrentar essa situação.